Vocês lembram daquele desafio do Momo que aconteceu entre 2015 e 2016, mais ou menos? Então, tem um filme novo que chegou no Star Plus, que é basicamente um filme sobre o Momo, só que sem o nome do Momo. É um filme que até lembra um pouco de Slenderman, aquele filme ruim que saiu pela Sony, enfim. Eu acho interessante que a proposta desse tipo de filme, ela tem uma base muito boa, mas os cineastas que fazem o filme acontecer, não desenvolvem ele muito bem, fazendo assim o filme se tornar uma bomba, se eu posso assim dizer, um filme ruimzinho, um filme mediano, um filme fraco. Tem muitas definições pra definir o meme do mal, que é o nome desse filme que a gente vai falar hoje. Sim, o nome é tosco tanto quanto o filme. O nome em inglês, que no caso é Green Cut, que é o nome do tal meme assustador, é muito mais chamativo e até mais legal do que o meme do mal. Quem colocou esse nome? Jesus. Pessoa tem que ser demitida, desculpa, tá? E não tem nem muito o que eu falar sobre esse filme sem spoilers. Eu vou até tentar dar um resuminho aqui no começo do vídeo, mas na metade pro final eu vou falar com spoilers, tá? Basicamente, nesse longa nós acompanhamos algumas crianças e jovens que acabam vendo um meme na internet. Esse meme acaba tomando vida e ameaçando essas tais crianças e jovens. Só que assim, os pais entram numa histeria gigantesca de Ai meu Deus, a gente tem que parar os nossos filhos, temos que restringir a tecnologia. Ai, tecnologia tá fazendo muito mal pra cabeça deles. O filme tenta a todo momento criticar a tecnologia e como os jovens usam a tecnologia nos dias de hoje. Só que tá tão datado esse tema, porque parece que a gente tá em 2015. Se esse filme fosse lançado em 2015 e 2016, eu acho que até seria um pouquinho melhorzinho, né? Claro que não, ele tem muito erro que qualquer ano que lançasse seria ruim, mas a temática era muito mais habitual naquela época do que hoje em dia, sabe? Eu entendo, a gente vive numa era de tecnologia, até a minha priminha de, sei lá, dois anos tá usando o smartphone. É assustador, é maluco, mas é a nossa realidade atual. O filme tenta a todo momento criticar isso e ele coloca o tal elemento sobrenatural que é o green cut, que é um monstro com um sorriso assustador que começa a cortar as crianças, mutilar elas. Só que o filme nunca estabelece essa criatura sobrenatural de uma maneira que você entenda as coisas que ele tá fazendo, entenda onde ele surgiu, como ele surgiu e como ele ataca as pessoas. A gente sabe o motivo dele atacar, mas assim, fica muitas lacunas de como as pessoas se machucam, de como acontece isso, de como acontece aquilo. É um filme que te deixa tanto incógnito, e ao mesmo tempo que ele tenta responder algumas coisas, ele não responde tudo. E não que a gente precise saber de todas as respostas, óbvio que não. Eu gosto de filmes interpretativos, mas pelo menos tem que ter uma base do que você vai interpretar. E aqui isso não existe. É, tá disponível lá no Star Plus, se vocês quiserem assistir. É um filme meia boca. Sabe aqueles estilos de filme, tipo Into the Dark, ou Welcome to the Blue House, lançado aí, tipo, bem avulso em plataformas? Basicamente isso. Se você gosta desse estilo meio solto, assim, sabe? Que você vai esquecer no próximo segundo, você, tipo, assistiu e esqueceu já. Esse é o filme indicado pra você. Mas se você gosta de uma coisa mais cabeça, talvez isso não seja um filme indicado pra você. E a partir desse momento do vídeo, eu quero falar com spoilers. Então, se você ainda não assistiu, para aqui. Se você for assistir, deixa o like, se inscreve no canal, comenta se você pretende assistir. Mas se você só quer saber sobre o final, sobre as coisas legais ou ruins que acontecem no filme, fica aí, porque eu vou falar com spoilers agora. A primeira coisa que eu quero falar nessa parte com spoilers, é que o filme começou muito promissor. Aquela cena inicial da Melinda e do Brando, que é o filho dela, é toda a construção da cena, toda a ambientação da cena, as próprias performances dos atores. Foi um início muito interessante pra esse longa, que me fez ali pensar, hum, vai ser um filme legal, só que assim, eu não deveria nem ter pensado isso, porque não foi mais ou menos isso que aconteceu. Até porque os protagonistas são muito fracos. Os atores que interpretam a família central do filme, é um grupo muito ruinzinho. Um ou dois se salva ali, mas gente, os pais são tão chatos. Eu entendo que o filme queria passar essa chatice, tipo, ai, eu sou rigoroso, eu sou rigorosa, ah. Mas tem uma hora que chega a irritar, e a performance do ator, meu Deus, me dava uma raiva, que eu não sabia de onde vinha. Eu tava com vontade de entrar na TV e cortar o pescoço dele. Óbvio que eu não faria isso, né? Porque eu sou uma pessoa sã, mas... Ai, que raiva. E o que dizer da tal protagonista que acha? É, se vocês encontrarem o carisma dessa atriz, alguém devolve pra ela, porque até agora eu tô procurando carisma. Eu não consegui me conectar nem um pouco com ela. Foi muito difícil seguir essa jornada que ela tava tentando entregar pra gente. Sendo que ela era uma personagem muito antipática. Ela não tinha expressão, gente. Cadê a expressão dessa atriz? E aquele ASMR? Ah, meu Deus. Quando ela perguntou sobre coisas que me irritam, a primeira coisa que eu coloquei na lista foi ASMR. Falei, caramba, você tá fazendo uma coisa que me irrita demais. A pessoa fica... Ai, gente, eu não consigo. Eu digo, ah, ASMR é uma coisa que me tira do sério. Eu tentei já relaxar ouvindo, na época que estourou, porque teve uma época que todo mundo tava falando sobre isso, todo mundo tava fazendo isso. Eu tentei. Mas, nossa, me dava mais raiva do que eu ficava relaxado. Então, não curto, mas eu sei que tem gente que gosta. Então, esse não é um ponto ruim do filme. É só uma coisa que eu precisava pontuar, porque, sei lá, a personagem já não era legal. E ela não começou bem no filme. Então, à medida que as coisas foram avançando, eu tava mais cagando pra ela do que outra coisa. Eu tava tipo, Green Cut, aparece! Mata a Asha! Vai, você consegue! Mas ele não matou a Asha, mesmo pedindo muitas vezes. Um dos únicos atores e personagens que eu acabei gostando bastante nesse filme foi o Camran, que é o irmão ali mais novo da Asha, que ajuda ela a descobrir um pouco mais sobre o Green Cut. É um ator, assim, que consegue entregar o Prometido. Não é um ator tipo, uau! Mas, ainda, as cenas que ele tava ali protagonizando foram cenas que eu, pelo menos, simpatizei mais com ele do que com a própria protagonista. Na verdade, tem uma coisa nesse filme que é legal, que é a interação dos irmãos. Quando a Asha tava perto do irmão e trabalhando em equipe com ele pra desvendar os mistérios, as coisas eram muito melhores e mais bem feitas. Eu até conseguia simpatizar um pouco mais com a Asha quando ela tava perto do irmão. Porque, no resto das cenas, eu não conseguia criar essa tal empatia por ela. Óbvio, tem algumas cenas tensas e muito bem feitas aqui no filme. Como aquela da festa. A cena da festa, pra mim, com o Green Cut aparecendo e a Asha correndo, tentando se esconder, muito da hora. É uma das cenas mais bem feitas do filme. A gente também tem a cena da casa, que é aquela cena próxima ao final, onde a Asha descobre que o filho da Melinda tava preso dentro do quarto e ela tenta salvar ele. Daí, a mãe dela aparece, pega ela na casa da Melinda. Aí, ela tenta falar pra mãe, Mãe, acredita em mim. Porque é uma coisa que os adultos nesse filme não conseguem. É acreditar nos filhos. Eu nunca vi adultos tão desacreditados nos filhos como esses pais. Até mesmo, aquela coisa me irritava. Sabe o quê? É ficar guardando o celular na caixinha, pra eles terem um momento de família. Ah, gente, a gente tá em 2022, sabe? Esses pais aí, esses dois, parece que tão presos em 2010. Não, a gente não tá mais nessa época. A gente tem que entender, óbvio, que os pais tão falando as coisas pro nosso bem, e isso e aquilo, mas a forma com que, por exemplo, o pai, ele trata os dois, privando eles de tudo, da tecnologia, tentando ser super protetor, tentando ser um par urso que prende os filhos, é muito estranho. É muito ruim pro psicológico dos próprios filhos. O filme quer muito ali, colocar isso na tela, imprimir isso pra gente que tá assistindo, mas fica de uma maneira tão exagerada e nada natural, que você acaba cagando, sabe? Você só quer que esse pai aí morra em qualquer momento, você nem tá ligando muito pra ele. Então, quanto mais chato esse ator interpretava esse personagem, que eu acho que não é nem culpa do ator, ou é um pouquinho, menos eu queria que essa família saísse viva dessa situação. Tanto que, naquela cena final, que o pai tava perseguindo a Asha ali, e ela esfaqueou ele, eu falei, Ah, mata ele! Você vai matar ele! Ela não matou ele. E daí, ele acabou percebendo que ela realmente tava falando a verdade, já que o Greencut pegou ela pelo pescoço, a filha sofrendo ali. E a mãe já tinha falado, Acredita nos nossos filhos, você precisa acreditar. A mãe acabou sendo mais centrada em toda essa situação, e mais compreensiva com os filhos, do que esse pai, que não tinha uma motivação plausível. Gente, o filme cria os personagens de uma maneira que ele não desenrola. O que que tá acontecendo com os adultos? Os adultos são tão ali, unilaterais, eles não têm dimensões, eles não têm um enredo próprio. A gente só sabe que, Ah, odiamos tecnologia. Ah! Mas qual que é a motivação pra odiar tanta tecnologia? O que tá acontecendo na cabeça deles? A gente nunca sabe. O filme foca em desenvolver os adolescentes, os jovens, mas não foca em desenvolver os pais. Então, se torna o filme vazio, consequentemente. Porque os pais são a causa de tudo que tá acontecendo. A gente descobre no final, que o Greencut se alimenta da histeria dos pais, da histeria ali, das pessoas que tão cuidando desses jovens e dessas crianças. Tanto que o Greencut se alimentou da histeria da Melinda, que era uma mãe mega protetora, prendeu até o filho, e depois que o filho matou ela, que eu até falei, Nossa, amém que você matou ela, né? Porque já tava na hora, essa mulher é louca. É, aí o Greencut desapareceu. Porque a histeria dela tava alimentando o Greencut, fazendo o Greencut atacar o filho dela. A mesma coisa a gente vê aqui na família da Asha, com o pai louco, ensandecido, tentando de toda forma falar, Ai, você que tá louca, filha, eu sei que é difícil acreditar que tem um ser sobrenatural perseguindo o seu filho, mas pelo menos você pode tentar acreditar, você pode tentar investigar, você pode tentar falar assim, filho, eu vou tentar entender mais, filho, eu vou te ouvir, conta o que tá acontecendo. Os pais não ouvem os filhos, e os filhos não ouvem os pais, então é uma coisa que não se junta nesse filme. E quando ele pega ali a seringa, né, e injeta a injeção, ou tranquilizante nele mesmo, foi o momento assim, mais verdadeiro desse protagonista, porque ele finalmente acreditou na filha, mas só depois dele também ver ela levitando, né? Então demorou muito pra ele acreditar, e antes disso ele só ficava perseguindo, gritando, Ah, sou louco! É louco mesmo! E aí depois de tudo isso, o filme se finaliza com a Asha engajando o seu canal no YouTube, que só tinha ali 20 pessoas assistindo. Então era um canal flopado! Mas ela engajou fazendo o seu ASMR, contando sobre o Green Cut, a experiência dela, o pai dela ficou vivo, a mãe também, o irmão também, família feliz, unida, blá blá blá. E acaba o filme dessa maneira otimista, mostrando que, depois de tudo que eles passaram, a família tá mais unida do que nunca, os pais tão acreditando nos filhos. Ah, e tecnologia agora está de volta à nossa vida! Só que agora estamos usando com moderação! Ah, gente, muito datado esse assunto. O visual do Green Cut é uma das melhores coisas desse filme. Parabéns pra quem fez o visual, pra quem construiu aquela máscara. Ficou muito da hora! Até me lembrou um pouco do Momo, como eu falei já no começo do vídeo, do Slenderman. Então, legal! A direção do filme é péssima, assim como o roteiro, porque as coisas não se casam. A duração desse longa é interminável. Não tem tanta história, porque eles tentaram desenvolver e quando eles tentavam desenvolver, eles acabavam não entregando o necessário. Então, foi um filme que se estendeu sem necessidade. Poderia ser um episódio de 40 minutos que seria muito menos sofrível do que foi aqui. É um filme nota 2 de 5, vai? Mas, sei lá, vai que você gosta. Ou você gostou, não sei. É... Não recomendaria, né? Mas é isso aí que eu tenho pra falar hoje nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desses meus comentários. Se gostaram, deixa o like. não esquece de se inscrever aqui no canal e, claro, vai lá embaixo comentar a sua opinião sobre o filme que eu quero muito saber. Fico por aqui, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo e tchau.